A primeira coisa que eu preciso que você tenha a real noção e a cabeça aberta é que isso foi criado por você. E o nome disso se chama hiperapego, ok? Eu tenho essa consciência que fui eu, viu? Beleza. Essa é a primeira coisa que eu precisava de você. O que é o hiperapego? A grande diferença do hiperapego para a ansiedade de separação é a seguinte. A ansiedade de separação acontece quando você tira o cão da família, da família dele canina. Principalmente ela acontece com cães que estão morando, que estão vivendo com a mãe, com o irmão de 2 a 3 anos. E aí quando você tira o cão tende a surtar. Por quê? Ele teve uma relação familiar muito grande, ele teve muita estimulação com essa família. E a hora que você tira, aí sim ele tem esse problema que é chamado de ansiedade de separação. Quando o nosso cão chega para a gente com, sei lá, com 5 meses, com 4 meses, com 3 meses, e com o tempo ele começa a gerar esse hiperapego, que é uma coisa que a gente coloca, então tipo assim, vai no banheiro, deixa o cachorro entrar, vai tomar banho o cachorro esperando no box, só com a cara dela. Tá fazendo comida, o cachorro tá embaixo, foi não sei aonde, chamou o cachorro, foi na varanda, chamou o cachorro, foi na área de serviço, estender roupa, cadê o cachorro? Ah, o cachorro não tá, então chama. Vem a cá, satanás! Isso é a gente que coloca no cachorro, são vocês que colocam nos cães de vocês, isso se chama hiperapego. É aquele negócio do tipo assim, eu preciso vigiar, eu sou a bolha, eu vou colocar meu cachorro na bolha junto comigo, pra que não aconteça nada com ele. E isso traz muitas coisas ruins, primeiro que é que você tá sofrendo aí, Rafa, não consigo deixar meu cachorro sozinho, Rafa, não consigo sair de casa, Rafa, se eu tô num cômodo ele não vai no outro, ele não tá no outro, ele chora, Rafa, eu brinco com meu marido, ele brinca comigo, o cachorro vira um salseiro todo. E uma outra coisa que acaba acontecendo é que esse comportamento é passado pro outro animal, então, muito cuidado com o filhote que você tem aí, que a gente pode ainda... A tulipa já tá ficando igual. Nem sabia! Muito cuidado, porque esse comportamento, ele pode ser passado pro outro cão, e eu vou te explicar o porquê. É um comportamento por osmose, porque a tulipa vê o Hulk tendo esse comportamento e recebendo reforços, tipo, chorou, você bota pra dentro, chorou, você pega no colo, chorou, você deixa entrar, ela fala assim, cara, se eu fizer igual também vou ter o mesmo reforço.